Só que aqui em Curitiba tem uma lei que proíbe esse tipo de artefato. Segundo o Conselho de Segurança do bairro, a lei municipal está sim sendo desrespeitada. Vamos entender melhor na reportagem. Essas imagens são dos moradores do Jardim Botânico em Curitiba. Foram registradas no último domingo. O cartão postal da cidade recebe diariamente centenas de pessoas que acompanham as apresentações do Natal do Parque Jardim Botânico. Durante os eventos, os moradores denunciam que estão sendo usados fogos de artifício com estampido. O evento aqui do Natal, no bairro do Jardim Botânico, aqui no nosso parque de preservação, começou dia 26 de novembro. Nós reparamos que no dia 26 teve fogos de artifício com estampidos e esse último domingo de novo também. Não são todas as apresentações que terminam com fogos de artifício com estampido. Porém, em alguns casos, o barulho dos fogos foi denunciado pelo Conselho de Segurança do bairro. Antes mesmo do início do Natal, o Consegue já tinha feito esse pedido à prefeitura sobre o som alto e sobre os estampidos. Porque nós aqui somos horizontais, então o som é muito forte para o nosso bairro e afeta bastante, principalmente por ser um bairro de idosos. Procuramos o Ministério Público, também a Delegacia do Meio Ambiente, o Sexto Distrito, para tentar uma solução. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho, mas a lei aqui está sendo desrespeitada. Os moradores da região e o Consegue, Conselho de Segurança do bairro, procuraram a polícia, foram até a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, registraram um boletim de ocorrência, procuraram também a prefeitura, mas até agora o problema não foi resolvido. As recentes apresentações já causaram mudanças na fauna e na flora do Jardim Botânico. Aves sumiram e o gramado é constantemente pisoteado durante os eventos. Esse é um parque de preservação, que significa que quando nós saímos do parque, fauna e flora têm que estar intactos. Infelizmente, isso não está acontecendo, porque os fogos de artifício com estampido assustam os animais. Nós temos tido um grande número de animais entrando no bairro, desesperados. É aí, discussão de várias cidades, né? Esse é o ponto aí problemático para várias outras cidades do nosso país. Um problema vivido por vários moradores aqui no nosso estado. Ruas que se transformam em pista de corrida. Ruas que se transformam em pista.